Esse bote tem droga. Então, enfim, específico pra cocaína. Conheci um rapaz, onde trabalhava, e ele falava muito, não, vou usar há 10 anos, mas a hora que eu fizer, eu pago. E ele me mostrou o que que era, já tinha meus 20 e tantos anos já, e quando eu fiz essa música, até eu mostrei pra ele e tal, ele falava, ah, a química aqui, a química ali, a mardita ali, a mardita ali. E eu acabei até, depois dessa música, até eu acabei me envolvendo. Só que, Jesus é a saída pra química maldita. A química maldita que sou, da química maldita, um dia me liguei, vou sair dessa vida. Boa na narina, tem louco de matina, em quadro da polícia, não ouvia minha vida, que descia minha má, não vou te abandonar. Eu vou ao brincar, vou dar o sentido, a reta a cabeça, sabe, eu agredia muito bem, com a química maldita, pro outro dentro mesmo. Estou destruindo, para um, estou lindo, o mundo do abismo, a família corrido. Vamos a ver, o caminho que eu posso, essa milaginha era raro, mandando a droga, então eu passo da via, mas a cana tá curta, muito mais correria, mas o pobre é tudo, pegou no palo, e se é o ritado, por isso eu tomo, corre para o tema do que nada. Então eu acelero, a sua maldita, lá no pó, e o canudo, hoje o prático, a adrenalina, a adrenalina só, o coração, uma selena, a coroa, o salão, eu preciso ter roubo, o medicino, a qualquer hora, vem louco, eu morro, o suicídio, não consigo suportar, é hora de parar, sei lá, mas o planta curando, se passa, ninguém já posso, me usar dentro de casa, ninguém imaginava, ninguém confiava, mas o tempo foi passando, a porta aumentando, quando o tempo foi de triga, e tava desandando, na pausa, era a vida e pra fora, fazia de chumbo, por causa da droga, não confiava de papel, já pensava pro drama, a odaria já santava, e agora vem do drama. Tchau, 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 Bíblica, 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 Bíblica Eu podia sair, Bíblica, Deus é a saída Bíblica, Bíblica, Bíblica Bíblica, Bíblica 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 É a saída Jesus é a saída Meu Jesus é a saída O meu Deus tá pegando outra paciência de breve O meu Deus não bota o fogo, tá chegando o meu indivíduo O princípio do verdade, parece o amigo Ou para o pacotista, ou caiu no ativo Então vejo o convite de um parceiro contra a filha E pego me gravar pra resgatar o seu crime Não era o polícia, me deu a que focaram Depois eu pensei, me avisei baixo no braço Tenho a certeza que o meu Deus te enviou Saiu de joelho e abraçando o salvador